A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E cá Lá, você olha no tronco da árvore, você percebe que a água está aumentando cada vez mais. Antes, aquela faixa azul do ônibus de baixo lá, ela aparecia, ó. É verdade. O barulho de chover está aumentando. Está aumentando. Choveu muito lá em cima, na cabeceira lá. O rio preto está tudo rodando o carro lá na volta. Esse aqui está assim, mas o rio preto, né? Rapaz. Na piscina, a água entrou de um lado, saiu do outro. Só que eu acordei cedo e já fui erguendo tudo, cara. Eu morava aqui naquela casa ali, ó. Eu falei, ó, se der uma chuva forte, vamos sair daqui logo, né? Eu acho que morar nessa casa. Morar aqui perto do rio é bravo. Lindo da tela, tá aqui lá. Mas do lado de lá, tá bom. Dá a volta no quarteirão, hein? E aí, ó, ó. Música Música Vixe, o que é isso? Vocês vão aparecer na televisão, gente No Youtube Eu filmei tudo lá, a geladeira Tudo no Youtube Música E aí 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 E aí